E ae Alex, BNH Esse é o vulgo Carpiranga, gosta de ouvir no pé do ouvido na hora do amor Se ligou? Tudo que ela faz ela posta, ela gosta de ser famosa Calcinha encravada no cu, dando palinha na net de shot Tudo que ela faz ela posta, ela gosta de ser famosa Calcinha encravada no cu, dando palinha na net de shot Escreve meu nome no chão, só arrastando cachorro 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 As suas amiga fode bem, bem melhor que você Por isso que eu vou botar, por isso que eu vou comer Uma por uma pra você não me esquecer Uma por uma só pra tu não me esquecer Uma por uma pra você não me esquecer Uma por uma só pra tu não me esquecer As suas amiga fode bem, bem melhor que você Por isso que eu vou botar, por isso que eu vou comer Uma por uma, só pra tu não me esquecer E aí Alex, esse é o rumo que é a pirágua Se eu vindo perto ouviu nada do amor Tudo que ela faz ela aposta Ela gosta de ser famosa Calcinha e cravada no cu Dando palinha na net de shot Escreve meu nome no chão Só arrastando cachota Joga o cabelo, rebola e deram a voz Do jeito que eu tô corta Joga o cabelo, rebola e deram a voz Do jeito que eu tô corta Joga o cabelo, rebola e deram a voz Do jeito que eu tô corta As suas amiga fode bem, bem melhor que você Por isso que eu vou botar Uma por uma, só pra tu não me esquecer Uma por uma, só pra tu não me esquecer Uma por uma, só pra tu não me esquecer